Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Lies of P, né? O Dark Souls do Pinóquio e uma excelente notícia sobre ele que vai lançar agora dia 19 de setembro. Vamos comentar sobre isso, vamos comentar sobre o feedback que a galera deu sobre o jogo, né? E uma informação que eu até já falei sobre esse feedback, como eles já colheram o feedback do game também, tá? Antes de começar o vídeo, não se esqueça de clicar no link na descrição para você participar para concluir ao Play 5, beleza? Dê seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar desse joguinho aqui que eu também estou esperando bastante. Lies of P, né? É o Souls-like do Pinóquio e muitos aqui, vocês aqui do canal, estão bem animados por esse jogo. Eu também. Eu joguei a demo, eu curti bastante. Tinha algumas ressalvas na demo, né? Muita gente ali comentou do combate, etc, né? Num vídeo ali, o próprio diretor, acho que foi o próprio diretor, se eu não me engano Ele comentou sobre o Lies of P, sobre as melhorias que iam fazer no jogo e tal E que ele ouviu o feedback da galera. Então, tipo, ele falou que ouviu sobre o combate Ouviu sobre os loads que estavam um pouco lentos, né? Principalmente no Play 5 Que era para ser, né? Tecnicamente mais rápido Enfim, diversos feedbacks foram coletados do jogo Endereçados para chegar no game final Então, muito das coisas que a gente viu lá na demo do Lies of P Obviamente que eles serão melhorados para a versão final Vamos torcer para que eles tenham conseguido melhorar de forma show de bola, né? Eles mudaram o áudio, impactos Algumas coisinhas ali na esquiva, principalmente, né? Nos frames de invisibilidade No feedback de esquiva Enfim, né? Eles melhoraram várias coisinhas, o que é excelente E a gameplay do jogo já estava bem legal, né? Naquela época ali E agora a tendência é melhorar, beleza? Entretanto, a gente tem uma excelente notícia aqui agora, né? No perfil, né? Do Lies of P Eles falaram que estão muito felizes de anunciar Que o Lies of P foi a gold, tá? Ou seja, o jogo está 100% pronto Deve faltar alguns ajustes aqui ali Mas, né? Do início ao fim Ele está 100% pronto E eles gostariam de agradecer Todo mundo aí que está apoiando o jogo Então, né? Ótima notícia O jogo já está pronto E ainda falta um mês para ele lançar Então, se está pronto, falta um mês para lançar É mais tempo para polir alguma coisa que falta, etc Né? Tranquilo Um mês é bastante coisa para resolver Se tiver algumas coisas para trás do game O que isso indica para a gente Que as chances do jogo sair bem bonitinho Bem certinho, né? São bem altas A gente já viu na demo que o jogo não era ruim, né? Só tinha aqueles probleminhas ali Que a gente comentou já Mas que no geral ele estava muito bom Então, em questão de conteúdo Ele já está completo agora que ele foi a gold E é um mês aí Se eles precisarem ajustar alguma coisa ou outra, tá? Isso é bem bacana E, ainda assim, também, né? Ontem Eles revelaram as estatísticas do feedback dos jogadores Do que os jogadores gostaram e não gostaram do jogo E, óbvio, né? Esse feedback foi utilizado aqui Para eles saberem e resolverem os problemas E o que a galera estava reclamando aí E eles mostraram a porcentagem dos feedbacks Que são bem legais Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Beleza? A gente tem aqui uma das imagens, né? E aqui, a experiência geral do jogador, tá? O maior número foi de 4 de 5 A experiência geral, tá? Em segundo lugar 5 barra 5 Que foi a melhor nota A experiência geral que os jogadores tiveram O que é uma métrica, para mim, muito boa, né? Eles também pediram ali informações Sobre os gráficos do jogo A galera gostou bastante dos gráficos do jogo Tanto que o 5 de 5 Dominou com 74% A gente tem também o IOX, né? O IOX é basicamente a interface Como é que está para mexer Se está fácil de entender a interface do jogo Tá? A gente teve aqui números bem divididos Em questão de interface 5 de 5 E 4 ali de 5 ficou bem dividido Teve bastante nota 3 e tal da interface Eu não achei a interface confusa, não Vou confessar Não sei se é porque já mexo muito em Jogos Souls E ela não é tão, assim, diferente Do meu ponto de vista, né? Mas eu acho que, sei lá Um 4 de 5, talvez, né? Não acho que seja Uma interface confusa De você entender o que está acontecendo ali Talvez para o jogador de primeira data Possa ser sim, né? Você tem todas aquelas informações De A, S Trocar de arma e braço Enfim, né? Aqui a gente tem o áudio do jogo O áudio geralmente é algo que A gente, às vezes, não nota tanto Não presta tanta atenção Eu não sei se isso quer dizer com a música Ou se quer dizer com o game áudio Memal design Tipo, sons de cenário e etc Né? Mas, enfim, foram notas boas também Recebidas aí pelos jogadores, tá? A gente tem aqui a questão da história E da ambientação do jogo Também foi muito bem recebida, né? 5 de 5 aí pelos jogadores 61% Que eu também gostei da ambientação A ambientação desse jogo, ó Parece show de bola Né? Bem estilão algumas coisas da Bloodborne Então, não tem erro na minha opinião Eu gostei muito Eu daria um 5 também Pelo que a gente viu na demo Claro, né? O combate do jogo Aqui, né? A gente teve uma divisão Maior E o combate realmente Teve algumas ressalvas da galera Né? Então, aqui a gente tem Tipo, o que dominou Ainda assim não é ruim, né? O que dominou A questão do combate Foi 4 barra 5 Em segundo lugar 5.5 A gente tem bastante ali 3 de 5 Né? E 2 e 1 É pouco Né? Então, assim Teve, assim Um pouco abaixo do perfeito Mas Nada demais, assim Eu fiquei bem impressionado Porque eu vi muita gente ali Reclamar Da esquiva Do combate Algumas coisas do combate Né? Mas ele recebeu Algumas coisas bem expressivas aí Em relação ao feedback geral da galera Né? Curioso Legal de ver Aí a gente tem também As mecânicas do jogo Tá? Eu não sei o que eles querem dizer Com as mecânicas Tipo, será que é esquiva? Eu acho que eles não explicam aqui, né? Não explica nada aqui Mas será que é esquiva? Talvez sejam as mecânicas De você ter o braço e tal Porque aqui realmente Ficou bem dividido, né? A gente tem bastante 5 Mas a gente tem bastante 3 e 4 O que foi algo aí Que ficou mediano aí Entre a galera E eu não sei se a esquiva Entraria nisso Nas mecânicas Eu acredito que sejam As mecânicas do braço e tal Que ficou dividido entre a galera Então, isso aqui com certeza É algo que eles vão Que eles olharam ali com cuidado, né? Porque foi algo que ficou mais dividido Os controles do game Também ficou bem assim Cara Eu particularmente Não achei ruim Os controles Assim Padrão Nada de diferente, né? Não entendi porque Que tem tanto 1 barra 5 Por exemplo Ou 2 barra 5 Ficou tipo Muito dividido, né? Ficou tipo Muito, muito, muito Assim A pita certinha Ou Muita gente gostou E muita gente não gostou Mas mais ou menos Esse daí Os controles do game A gente tem também O sistema de Você Eu acho que esse Que é isso, né? Assemble system Que é você Combinar a base da arma Com a outra parte da arma E você pegar os status Achei Isso é uma novidade Bem legal do jogo Tá? É algo único do jogo Você, por exemplo Pode pegar A bainha de uma arma E colocar A lâmina de outra arma Combinar essas armas E aí você pega Meio que o status De uma E o ataque De outra É muito legal Essa mecânica Eu achei bem bacana E a galera No geral Que aparentemente Também curtiu bastante Acho que é uma mecânica Muito bem vinda Do jogo E algo que Deu um charme a mais É uma novidade É tipo É um negócio Mais dele ali, né? E por último A gente tem Level up E a customização De habilidades Algo que a gente Não viu tanto Assim Ainda Porque era uma demo Mas também Foi bem Recebido Pela galera Tá? Então esse daí É o feedback Do Lies of P Em relação aos jogadores Então meus queridos Tá? Basicamente Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado De ver essas informações Como a galera gostou Do Lies of P O público geral Eu gosto muito De ver Eu gostaria Que todos os jogos Tivessem mais estatísticas Assim Da galera Mesmo avaliando Ou como o Elder Ring Tá fazendo Quantas pessoas derrotaram Eu adoro ver Esse tipo de estatística Muito legal Que mais jogos Façam isso E a gente pode ver O feedback aqui É isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau 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 Tchau